Você esperou o ano todo por esse dia. Finalmente chegou o seu aniversário. Dia de festa, de trazer pra bem pertinho quem a gente ama. Mas dessa vez o beijinho foi virtual. Os parabéns foram ao vivo, mas não teve abracinho no final. Nessa festa diferente, bolo e brigadeiro deram certo, como sempre. Porque seu dia começou na cozinha, com muito amor e uma latinha. Quando der saudade dos encontros, imagine-o hoje como um bolinho no forno. Precisamos ter paciência e esperar pra aproveitar cada pedacinho. Assim, quando chegar a hora, vai ser mais gostoso pra todo mundo. Continue mandando carinho pela tela e pela janela. Tudo vai dar certo!